1, 2, 3 Eu não mando ao rei que manda a justiça Estes bailadores que se caiam pela lisa Que se caiam, que se caiam Galalão, galão, 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 galão Há-te uma piscaia com as três estrangeiras Com as delanteiras Dá-me lá, mano, esquerda, logo na direita Para além das atras que manda a justiça Já não manda ao rei que manda a justiça Estes bailadores que se caiam pela lisa Que se caiam, que se caiam Já não manda ao rei que manda a justiça Já não manda ao rei que manda a justiça Já não manda ao rei que manda a justiça Estes bailadores que se caiam pela lisa E esse é o que eu lhe disse, o que eu lhe disse, o que eu lhe disse? O que eu lhe disse? O que eu lhe disse? Muito bem.